Bruno Biriba, mais um evento aqui no campo de independência e correu tudo certo. Ah sim, correu tudo certo, na verdade o último evento do ano, a gente encerra por esse ano aqui, os jogos aqui no campo. E essa festa aí, o pessoal das antigas, o pessoal de Maringá, o pessoal de Sarandi aí, e fez uma festa bonita. Ganharam o pessoal de Maringá, saiu com a vitória de 3 a 2, mas no final das contas estão todo mundo ali tomando uma cerveja junto. A gente vai atingindo uma idade mais avançada e nós temos que agradecer, sobretudo a Deus, por termos condições de estar aqui brincando. Então, por Deus dá saúde e quando a gente encontra amigos, como a gente tem aqui em Sarandi, em toda a região, nós já estamos acostumados no final do ano, vir aqui, convidados pelo Biriba, brincar junto ou trazer uma equipe para brincar. O mais importante é isso que houve, nós agradecemos a Deus, a hora que entramos em campos, todos juntos. E a hora que terminamos a partida, também todos nós agradecemos a Deus. Então, que Deus possa abençoar cada família que está aqui, que o aniversariante, no dia 25 aí, que é o mais importante, que a gente possa ter um Natal, Chico. Não somente de festas, de extrapolarmos aquilo que muitas vezes as pessoas fazem. Beber demais, a festa tem que ser para a família, para Jesus, acima de tudo. E que a gente possa ajudar cada irmão, cada amigo, cada um a sua maneira, aquele que muitas vezes não tem em sua mesa, aquilo que às vezes nós temos condição de ter. Então, sempre estender a mão a alguém e quando a gente faz isso, Deus vai abençoando cada vez mais a cada um de nós. É muito gostoso verificar as pessoas, os profissionais do futebol aqui do início, do Sarangi, brincando com o pessoal. E esse é o espírito do esporte, sabe? Na hora do futebol aqui, da partida, às vezes os ânimos se acaloram, mas termina o jogo, todo mundo se abraça, agora vamos comemorar aí fora. Nós queremos também desejar aí para vocês, desde já, um feliz e abençoado Natal. Que realmente nós possamos conviver, comemorar aí com o Cristo, que renasce a cada dia no nosso coração. Feliz Natal para todo mundo. Muitas vezes, às vezes é o pessoal de Sarandi jogando contra o de Maringá, ou mesmo o pessoal de Sarandi, do Independência, contra o pessoal lá do centro de Sarandi. Mas todos os anos nós fazemos essa brincadeira, esse encontro de jogadores do passado, para a gente lembrar o passado, quando nós jogávamos junto aqui. E isso é muito bacana. Portanto, tivemos agora o encerramento do jogo ali, contra o pessoal de Maringá. Foi muito bom, a gente praticou, brincou junto com eles ali, olha. Só agradecer a Deus e pedir a Deus que nos dê saúde, conserva essa alegria, essa amizade que nós temos com todo mundo, para que no ano de 2016 nós possamos terminar o ano e estar aqui novamente no campo de Independência, fazendo novamente esse encontro. Quero desejar um feliz Natal a todos os desportistas, e do modo geral para todas as pessoas de Sarandi e da região. E também desejar um feliz Ano Novo. Eu quero deixar aqui uma frase que eu sempre digo, a Deus toda a honra e toda a glória, nosso muito obrigado. É, realmente, acho que é gostoso assim, acho que tem que salientar em primeiro plano as iniciativas do Biriba, das pessoas que estão bem ligadas no esporte aqui da cidade, e fazer esse tipo de encontro de pessoas que teve história no passado é muito importante. Eu acho que a nossa vida, ela requer mesmo é isso, é momentos de encontro e nada melhor do que uma partida de futebol, para que isso possa acontecer. Essa confraternização de final de ano deveria acontecer mais vezes no ano. É muito saudável, é muito bom encontrar os velhos amigos, participar de um joguinho de futebol e conversar, colocar o papo em dia. É muito bom, Chico. Tá certo. E a mensagem de Natal para o povo que está acompanhando? Eu desejo a todo mundo que está ouvindo agora que tenha um Feliz Natal e que não se esqueça de convidar Jesus, que Ele é o aniversariante. Então Ele é o principal, Ele é a frente sempre, e que Deus abençoe todos e que todos tenham um Feliz Natal e um próspero ano novo. Com relação ao pra cá e pra nós, Chico, o pra cá e pra nós é pouco importa. Claro que nós não gostamos de perder, nós ganhamos três anos em seguida, mas o pra cá e pra nós importa. Portanto, é confraternização e eu acho que tem que existir isso aí, porque o decorrer do ano, Chico, muitos jogadores, eu não vou aqui citar nome, mas tudo pessoal que joga bola não está mais com nós aqui, está lá de cima com o papai do céu. E eles queriam estar aqui com a gente hoje. Então por que a gente não tem que realizar isso? Tem que realizar sim, tem que fazer mais vezes, porque aqui agora eu encontro, né? Eu encontro o pessoal do passado com o pessoal do passado. O pessoal que fez história, né? Você mesmo viu aí cada jogador que apareceu e quero contar com o apoio do Radar da Notícia, que sempre apoiou o campeonato. Quanto é que o campeonato o Radar esteve presente, principalmente você que faz parte da família aqui do campo, né, Chico? E aproveitar a sua audiência que você tem em Maringá, Saradi e região, desejar a este povo um Feliz Natal, com Deus no coração e um Feliz Ano Novo, tá? Põe a Deus no coração que a gente tem tudo na vida, tá certo? Muito obrigado, Chico, mais uma vez. Tchau. Tchau. Tchau.